Guarda bem esse raminho de alecrim Que eu plantei cá dentro do meu coração Faz de conta que é uma rosa, um alquimim Beija a flor que vem a nós Pra dizer, tem medo não Essas coisas acontecem mesmo assim Vão chegando por chegar Se esquecendo de avisar E no então, nesse querer se aproxergar Tenha medo que não possa escapulir-se Da prisão que é meio domiciliar Mas que tem jeito de amar E é cercada de jardim Então, guardar as folhas do alecrim É melhor deixá-lo assim Meio que entregue a Deus E é melhor deixá-lo assim Essas coisas acontecem mesmo assim Vão chegando por chegar Se esquecendo de avisar E então, nesse querer se aproxergar Tenha medo que não possa escapulir-se Da prisão que é meio domiciliar Mas que tem jeito de lar E é cercada de jardim Para se resguardar as folhas do alecrim É melhor deixá-lo assim Meio que entregue a Deus Guarda bem esse raminho de alegria E é melhor deixá-lo assim Sim, eu poderia fugir Meu amor Eu poderia partir Sem dizer pra onde vou Nem se devo voltar Sim, eu poderia morrer De dor Eu poderia morrer E me serenizar Sim, eu poderia ficar Sempre assim Como uma casa sombria Uma casa vazia Sem luz Nem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Iluminar Iluminar Nosso amor É melhor deixá-lo É melhor deixá-lo Sim, eu poderia morrer Sim, eu poderia morrer E me serenizar E me serenizar Sim, eu poderia ficar Sempre assim Como uma casa sombria Uma casa vazia Uma casa vazia Sem luz Sem luz Nem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Para que o sol possa vir Iluminar Nosso amor Nosso amor Nosso amor Mãe 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 Quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Ilumina nosso amor É inútil fingir, não te quero enganar É preciso dizer adeus É melhor esquecer Sei que devo partir É preciso dizer adeus Eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo o que morreu E essa beleza do amor Que foi tão nossa E me deixou tão só Eu não quero perder Não quero chorar Não devo trair Por que tu foste pra mim, meu amor Como um dia de sol Eu te peço pra mim, meu amor Eu te peço perdão Mas te quero lembrar Como foi lindo o que morre E essa beleza do amor Que foi tão nossa Que foi tão nossa E me deixou tão só Eu não quero perder Não quero chorar Não quero chorar Não devo trair Por que tu foste pra mim, meu amor Como um dia de sol É inútil fingir Eu te peço pra mim, meu amor Amém. 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 Eu te adoro Eu bebo essas águas passadas Como um vinho Que não é de voltar do seu caminho Pra acabar com essa sede Quem tá sentindo um abecinto de mágoas, de insônia e de saudade Como se enlouquecendo essa metade voltasse na metade que foi contigo Eu bebo quando fico assim, desesperada Quem me dera ficar apaixonada pra encontrar o outro lado do moinho Eu me embriago porque o meu futuro é muito largo Eu sinto a tua volta do meu lado E bebo a tua ausência de carinho Águas passadas Que vinho amargo Que gosto tão ruim Eu tenho sede Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Um abecinto de mágoas, de insônia e de saudade Como se enlouquecendo essa metade voltasse a metade que foi contigo Eu tenho medo Eu tenho medo Quando fico assim, desesperada Que me dera ficar apaixonada Pra encontrar o outro lado do moinho Águas passadas Que vinho amargo Que gosto tão ruim Eu tenho sede Eu tenho medo Do que será de mim Óscar Castro Neves e Luper C. Fiorino Andei sozinha Cheia de mágoas Pelas estradas De caminhos sem fim Tão sem ninguém Que pensei até Vem morrer Vem morrer Mas vendo sempre Que a minha sombra Ia ficando Cada instante Mas só Muito Mas só Sempre a caminha Para não Para não Mais Voltar Eu quis morrer Então eu via Que eu não morria Eu só queria Morrer De muito amor Por ti E hoje eu volto A mesma estrada Com a esperança Infinita 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 No olhar Para intrigar Todo coração Que o amor Escolheu Escolheu Para morrer Para morrer Morrer De amor Acorda Vem ver a lua Que surge Na noite escura Que surge Tão bela E branca Derramando Tossura Clara Chama Silente Artendo Meu sonhar As asas Da noite Que surgem E correm No espaço No espaço Profundo Oh doce Amada Desperta Vem dar Teu calor Ao luar Ao luar Quisera Saber Morte Minha Na hora Serena E calma E calma A sombra Confia Ao vento O limite da espera Quando dentro Da noite Reclama O teu Amor Acorda Vem olhar A lua Que brilha Na noite Escura Que brilha Querida És linda E meiga Sentir Sentir Meu amor E sonhar Acorda Acorda A En 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 E E Comer Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vou azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver-me ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ai, vou azulão, vai contar, companheiro, vai. Vou azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver-me ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ai, vou azulão, vai contar, companheiro, vai, vai, vai. Acorda, vem ver a lua. Que surge na noite escura. Que surge tão bela e branca, berramando do soral. Cara, chama, silente, ardendo meu sonhar. Quisera saber de mim. Na hora serena e calma. A sombra que todo o vento, o limite da espera. Quando dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem olhar a lua. Que brilha na noite escura. Porque querida. Querida, és linda e meica. Sentir teu amor e sonhar Poeira 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 Vem olhar A lua Poeira Que surge Na noite Escura Querida És linda E meiga Sentir Teu amor E sonhar Acorda Acorda Poeira Poeira Poeira